Por favor não mata-te esse nego, esse nego, o que é meu senhor? Esse nego da casa rasgada, a camisa cura, ele é meu professor Por favor não mata-te esse nego, esse nego, o que é meu senhor? Esse nego da casa rasgada, a camisa cura, ele é meu professor Por favor, não mata-te esse negro, esse negro porque me ensinou Esse negro na casa, as gadas, a camisa do lado, ele é meu professor Por favor, não mata-te esse negro, esse negro porque me ensinou Esse negro na casa, as gadas, a camisa do lado, ele é meu professor Olha o negro, olha o negro, olha o negro, olha o negro meu senhor Olha o negro, olha o negro, olha o negro meu senhor Olha o negro da casa, as gadas, a camisa do lado, ele é meu professor Olha o negro, olha o negro, olha o negro meu senhor Olha o negro, olha o negro, olha o negro, olha o negro, olha o negro Olha o negro, olha o negro, olha o negro, olha o negro, olha o negro Oi, 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 oi.